A paz do Senhor a todos que nos acompanham mais uma vez, quem vos fala é o pastor Gesiel Oliveira, desta feita chegando aí na lição de número 11, que traz como assunto da lição, Salmo 128, uma família feliz. O textual está em Salmo 128, versículo 2, e nos diz, Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A verdade prática nos diz, a felicidade no lar provém de Deus, do trabalho e da união. Meus queridos, neste Salmo nós vamos falar a respeito da família. O Salmo 128 é um Salmo que fala sobre família. Esta que já se tornou desacreditada por uma parcela significativa da sociedade, mas que nós como igreja continuamos acreditando nela. Família não é um projeto de homens. Família não surgiu e não se pode compor por uma lei ou por uma canetada. Família é uma ideia de Deus. O versículo 6 do Salmo 128, ele nos fala a respeito das bênçãos de Deus, sobre os filhos dos nossos filhos. Isso significa que as maravilhas que o Senhor tem para nós, elas não cessarão em nossa geração. Mas elas vão alcançar os nossos filhos, vão alcançar os netos e assim por diante. Assim como antes de Davi, ninguém na casa de Davi era rei. Mas depois dele, todos foram reis. Deus também pode fazer com que a partir de nós, a salvação alcance toda a nossa posteridade. Falando aqui a respeito da introdução, o Salmo 128, ele é um hino familiar. Ele é um cântico para um casamento, para um nascimento, ou qualquer dia em que a família feliz se reúna para louvar a Deus. Como todos os cânticos dos degraus, ele se refere também a Sião, a Jerusalém, que são expressamente mencionados. E o Salmo, inclusive, é concluído como a sequência dos 125, 130 e 131, fazendo uma alusão a Israel. É um Salmo curto, mas extremamente abrangente e sugestivo. Quanto à questão da sua autoria, é desconhecida. Nós não sabemos quem é o autor do Salmo 128, assim como também a data em que foi escrito. É uma data incerta. O título em itálico, o Salmo 128, faz referência a cântico de romagem, e não fornece pistas a respeito, nem da autoria e nem da data. Quanto à classificação, o Salmo 128, ele é classificado como um Salmo sapiencial, ou seja, um Salmo de sabedoria. É um Salmo didático. Porém, sua principal classificação vem mesmo do fato de pertencer ao grupo de Salmos que os peregrinos cantavam quando desciam para Jerusalém para participar das três festas anuais. Quanto ao contexto histórico, o Salmo 128, ele encerra a terceira trilogia dos Cânticos de Degraus, ou seja, que começa no 126, 127 e 128. Essa trilogia, ela apresenta uma ideia crescente. Aqui no Salmo 128, por exemplo, Israel, ele se encontra diante de um desafio. Qual é esse desafio? Repovoar a nação. A nação que estava destruída. A população diminuiu muito durante o exílio dos 70 anos na Babilônia. Por isso, nós temos aqui no Salmo 128 uma ênfase especial à família e à procriação. A odiveira, aqui citada, é uma árvore muito valiosa e símbolo na Palestina. Ela serve como metáfora perfeita dessa reprodução. Uma árvore longeva que alcança perto, quando chega aos 12 metros de altura, já tem cerca de 500 anos. Então, nós vemos aqui, portanto, um símbolo preciso de estabilidade, de riqueza, de longevidade, de que o regresso do povo de Israel necessitava para voltar à Terra Santa. que estava destruída. No capítulo 2, nós falamos a respeito das bênçãos para a família. Crente feliz, está lá no Salmo 128, diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como nós vimos na lição 2, o termo bem-aventurado, no original, no hebraico, ele foi traduzido para o grego e significa a mesma tradução que é utilizada por Jesus no Novo Testamento. Ou seja, traduzindo para a nossa língua, significa feliz ou muito feliz. Então, em seus originais, essas expressões, elas reconhecem um estado concreto de felicidade, afirmando uma qualidade que já se encontra presente na vida do crente. Versículo 1 também é uma declaração de maturidade espiritual, porque o cativeiro de Israel, ele foi considerado fruto da desobediência do povo, contra a qual profetas bradaram, mas mesmo assim, Israel não obedeceu a ponto de Deus se irá e permitir com que o povo de Israel fosse levado cativo para a Babilônia por 70 anos. Então, veja só, o Salmo 128, no versículo 2, ele fala, ele diz o seguinte, do trabalho das tuas mãos comerás. Isso aqui tem um profundo significado nesse Salmo, não sendo apenas uma memória de lá de Gênesis 3,19. Esse versículo ele é um brado de alegria de quem foi livre da escravidão, de quem está experimentando a liberdade após 70 anos. Cativos, muitos judeus trabalhavam para outros e comiam de mãos alheias. Não tinha o prazer de plantar e de colher. Então, essa declaração aqui, ela comemora o que Davi afirmou no Salmo 37, versículo 25, em que ele diz, fui moço e já agora sou velho, porém, jamais vi o justo desamparado, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, em nossa sociedade, contextualizando, o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações. E isso está na Constituição, no artigo 5º, inciso 1º, o que inclui, portanto, os direitos e deveres de trabalhar. Aqui, nós precisamos contextualizar esse Salmo. Para o judeu que voltava à sua terra no ano de 536 a.C., vivia-se, não esqueça disso, vivia-se o auge de uma sociedade patriarcal, onde a função principal, onde a função principal da mulher era procriar. Mas, em nosso contexto atual, é bem diferente. O trabalho, ele é uma conquista recente da mulher. Ele é um direito ainda em aperfeiçoamento, digamos assim, pois o homem continua recebendo mais por trabalhos idênticos em certas categorias. Ainda tem muita coisa a ser superada para que nós possamos falar em igualdade plena. Então, nós precisamos ter sabedoria de Deus para interpretar determinados trechos da Bíblia. Do mesmo modo como a mulher judia daqueles tempos, não tinha mínima condição de trabalhar conforme o nosso modelo atual de trabalho. Assim, não podemos querer utilizar o exemplo, o modelo do nosso século XXI para tentar entender um modelo de uma sociedade patriarcal da antiguidade. Então, nós precisamos saber separar que história de costumes, de doutrina e de contexto. Ambos os cônjuges são chamados a cooperar no orçamento doméstico, não devendo haver, portanto, imposição sobre a mulher, que pela sua natureza biológica e tradição familiar já trabalha muito. Muito trabalha e tem inclusive muitas vezes em havendo atividades externas acaba vivendo múltiplas jornadas. Então, olhemos para esse trecho aqui de uma maneira contextualizada. O versículo 3 do Salmo 128 diz, Aqui é uma clara alusão à família, ao cuidado e é uma questão que se discutia muito à época, a esterilidade, que sempre foi um complicador na sociedade patriarcal de Israel. No caso de Israel, esse fato sempre perturbou muito a nação. Assim, deixando o exílio, acabou pesando duas vezes mais sobre os ombros da mulher hebreia o dever de repovoar a terra. Se antes a esterilidade era um complicador, como nós vimos na história lá da angústia de Ana, em 1 Samuel 1, 9, agora tornava-se algo ainda mais, digamos assim, suportável. Em nossa sociedade atual, a mulher não deve mais ser vista apenas sob esse ângulo. Tanto é que nós sempre orientamos a respeito do planejamento familiar, que é muito importante. O número de filhos deve ser decidido pelos cônjuges, não esquecendo todos nós que a doação da vida é um ato divino. Portanto, entendemos que a maternidade e a paternidade é apenas uma delegação divina, sendo Deus o verdadeiro pai e que nós não temos o direito de rejeitar o que Deus formou no ventre materno. O Salmo 128 forma um belo quadro de uma união no lar. O capítulo 3, para nós já irmos aqui para a última parte, ele fala a respeito da bênção da longevidade. O Salmo 128, versículo 4 a 5, diz o Senhor te abençoe desde Sião. Isso aqui é um texto que marca o caráter territorial da religião judaica, para o qual havia uma cidade santa, no caso Jerusalém, e um lugar específico onde Deus habitava e se manifestava, no caso o templo, o lugar santo. Todavia, Jesus não enfatizou esses detalhes, pelo contrário, ele afirmou a mulher de Samaria, que chegarão dias que nem neste monte e nem em Jerusalém, como Jesus afirmava, o Pai seria adorado, pois Deus é Espírito. Isso está lá em João, capítulo 4, versículo 21 a 23. O lugar da bênção é onde Deus está presente, sendo o templo ou sendo o teu lar, aí nós temos lugares seguros, lugares de excelência para buscar a Deus. No Salmo 128, versículo 5, parte B, nós vemos para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Nós devemos ter muito cuidado com o fundamentalismo religioso, que muitas vezes exalta Israel e menospreza outros povos. Lembremos que o Evangelho ele é uma mensagem para o mundo, ele é uma mensagem para todos os povos, lembremos que Jesus usou o exemplo de um samaritano que era um inimigo inclusive para ensinar o que é o amor a judeus e a todos os povos. Amamos Israel e almejamos a sua prosperidade, todavia não podemos cair no erro do fundamentalismo, nós precisamos enxergar Israel também como uma nação, como um sistema comercial, como um governo que tem acertos e que tem erros. contextualizando este salmo portanto, nós devemos rogar prosperidade para o Brasil que comparativamente encontra-se devastado pela corrupção, pelos desvios de verbas públicas, pelos crimes de sangue e tantas outras mazelas que afetam a nossa nação. O salmo 128, versículo 6 diz O salmo 128 termina com um vocativo de longevidade e de procriação Vejas os filhos dos teus filhos Era esperança e fé presentes agora no coração de cada família judia que voltava do longo cativeiro da Babilônia. Contemplar os nossos filhos e netos é uma grande bênção do Senhor Israel voltava do cativeiro Famílias estavam divididas desde a saída Alguns ficaram na terra na Babilônia Muitos nasceram e morreram Alguns não quiseram ou não puderam voltar à terra prometida A nossa nação uma das mais abençoadas pelas mãos do Criador tem caído em mãos erradas e diante disso a nossa função é orar orar pela nossa nação Oremos por Israel mas tendo os nossos pés bem firmados no Brasil Assim clamamos nesse país que possamos ter segurança que no Brasil possamos ter saúde e no Brasil possamos ter educação de qualidade para contemplar os filhos dos nossos filhos e a paz sobre o Brasil Portanto para finalizar nossa participação viver e ensinar os princípios bíblicos e o temor do Senhor dentro de nossos lares é o primeiro passo para que desfrutemos de uma vida próspera integremos uma igreja saudável e vivamos uma nação abençoada Deus Deus continue cuidando de ti da tua família e que este salmo 128 se cumpra dia após dia na tua família o que deseja seu amigo e pastor Gesiel Oliveira e até o nosso próximo encontro a nossa próxima edição na semana que vem que Deus te abençoe Deus te abençoe Obrigado.